A Santa Paz de Deus a todos os irmãos, estamos aqui fazendo mais uma postagem, um filme dos irmãos vermos a nossa salinha como é que está ficando aqui. Estamos dando organizada o grande dia esperado, o dia da Santa Ceia aqui em Nova Monte Verde. É o primeiro culto que está sendo realizado de Santa Ceia e o primeiro culto também nessa congregação aqui. Não está pronta não, não coloquei no filho, não deu tempo, a cerâmica está toda aqui comprada, mas a minha esposa está ali, a serva do Senhor, está aqui a minha netinha. Nós trazemos umas coisas cedo do sítio para nós passar o dia aqui, uns pães, umas coisas aqui, uns cafezinhos, tá bom meus irmãos? Nós estamos aqui na luta, nós não paramos não, tá? Estamos dando uma lavada nos bancos que nós tínhamos aqui, né? Um banco mais antigo, mas já foi mandado fazer outro banco novo, que é um banco que vai ornar na congregação. Esse aqui é um banco mais antigo, né? De reserva, de um servo de Deus, de Acro, que comprou e deixou para nós para a obra. Então quando tiver necessidade em outro lugar, nós vamos transferir esses bancos para outro lugar, tá entendendo irmãos? Mataria minha esposa, mulher de Deus, mulher caprichosa, a serva do Senhor, me dando a mão, a minha companheira. A minha companheira, meus irmãos, a minha companheira aqui, sauda aí, bem. Sauda. Para, para Deus aí. Aí, a lavada aí, irmão. Isso aqui é a menina que está vindo ajudar nós aqui também, a visitante. Aí, a mocinha aqui, vindo ajudar nós. Já é a companheira, né? E assim Deus está fazendo a obra de uma gavinha, tá bom? Aqui, irmãos. Ora, Deus, para nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajuda nós nessa caminhada e dá para nós a luz, a guia, entendimento espiritual para nós tocar essa obra da comunidade cristã no Brasil, aqui no Mato Grosso do Norte. Quem vos fala aqui é o irmão Isaías Generoso, o ancião regional do Mato Grosso, tá bom, meus irmãos? Meu companheiro, irmão José Casarim, de Sorriso, vai vir atender a Santa Ceia para nós aqui. É um grande prazer. É o meu companheiro, o companheiro de rocha aqui, tá bom, meus irmãos? Eu ajudo ele e ele me ajuda, tá? Deus abençoe e a santa paz de Deus a todos.